As aulas na rede municipal de ensino de Três Lagoas também foram retomadas de forma 100% presencial nesta semana. E segundo a secretária de educação, Angela Brito, os alunos estão comparecendo em massa. As aulas na rede municipal de ensino de Três Lagoas voltaram 100% de forma presencial. Isso era para ter acontecido na segunda-feira, mas devido ao temporal do final de semana, as aulas só voltaram nesta terça-feira. Inclusive foi muito bom a gente ter parado na segunda-feira, tendo em vista que também a chuva deixou um lastro de sujeira muito grande. Eu tive segunda-feira em oito unidades, realmente estavam muito sujas e não teria como a gente receber as crianças. Então ontem nós recebemos, foi um momento muito emocionante. As unidades escolares, tanto os centros de educação infantil como as escolas, se prepararam no sentido de enfeitar a escola, para receber essas crianças e foi um momento muito lindo. Eu pedi para que todos eles registrassem, porque para a história da educação, esse momento é um marco. É um marco e a gente tem que registrar. Então tivemos momentos muito felizes, as crianças felizes, os pais felizes, os professores, enfim, toda a escola. Até desacostumados com o barulho das crianças, mas a gente está muito confiante nesse retorno. Ainda de acordo com a secretária de educação, Angela Brito, nesta primeira semana os alunos estão comparecendo em massa. Na realidade nós teremos essa avaliação na sexta-feira, mas pelo que eu soube, até ontem à tarde estão comparecendo em massa. Isso nos dá uma alegria muito grande também. Então nós temos alguns casos de pais que não se encontram mais aqui em Três Lagoas, viajaram ou foram para outras cidades. Mas a gente está orientando ou fazer a matrícula até lá, na cidade que estão, por exemplo, nós temos três alunas que estão em Minas Gerais. Então a gente também está auxiliando nessa questão da vaga para que elas sejam matriculadas lá e não sofram mais danos ainda na aprendizagem. Mas de tudo, não der certo, elas vão continuar remoto. A partir de agora é obrigatório que o aluno volte a frequentar as salas de aula, tanto nas escolas municipais quanto nos centros de educação infantil. É claro que existem algumas exceções, conforme explica a secretária de educação. 100% presencial. Agora, por exemplo, os professores, depois de todo esse movimento que nós tivemos em quase dois anos, não tem mais como os nossos professores continuarem online. Então, todos os professores atendendo presencialmente esses alunos. Aqueles que por qualquer motivo e principalmente tiveram um laudo confirmando, nós estaremos lá com as atividades prontas para entregar para eles. Teve desistência de alunos que abandonaram, não voltaram, não vão voltar? Então, Ana, nós não temos ainda esse dado, mas possivelmente nós teremos, principalmente com os maiores. Os pequeninos ainda não, mas os maiores com certeza nós teremos. A gente não tem ainda essa porcentagem.